Deus está contigo por onde for Ele te estende a mão com muito amor Deus está contigo por onde for Ele te estende a mão com muito amor Eu era só mais um perdido nessas ruas escuras Quando o Senhor me encontrou Hoje eu quero me importar, não quero aventuras Das algímas do inimigo, Ele me livrou Com Jesus eu sigo e nada me afeta Buscando sabedoria na palavra que alimenta Vejo os ossos corrompendo, se tentar cê não aguenta Se vacilar, nos caroço vai na reta Mas quem diria que um dia estaria aqui Vou seguir no coração Vários passos dá com direção E oração, joelho no chão É o certo pelo certo sem explicação Conscião não tem meio termo, é sim ou não Busca Deus enquanto é tempo, irmão Só Ele pode te livrar do mal e te dar a salvação Deus está contigo por onde for Ele te estende a mão com muito amor Deus está contigo por onde for Ele te estende a mão com muito amor Sempre com Deus na minha vida, buscando a saída Levando o evangelho para as almas oprimidas Vigia, irmão, com as palavras profeídas Porque ela tem poder de acabar com a sua vida O inimigo te engana e te compra com mentiras Tô criptografando mensagens combatidas Afarte, irmão, das pessoas vazias Só o Senhor leva o amor para as almas oprimidas Hoje existe uma guerra que é espiritual O que eles querem mesmo é te ver próximo do final Jesus é minha fortaleza e meu general Seu amor é primordial Esse rap aqui eu faço pra você Que mesmo nas batalhas não deixa de crer Acredita no poder, no que Deus pode fazer Encarre as dificuldades pra poder vencer Deus está contigo por onde for Ele te estende a mão com muito amor Deus está contigo por onde for Ele te estende a mão com muito amor Ele te enganja e meu final Ele te enganja E угolha Você está contigo Ele te enganja Gra buio Ele te enganja Ele te enganja